Ao nosso almoço de sábado, aqui de frente para a rua Travessa Jaldade Rachid, rua Humberto de Campos. Vamos almoçar, olha aí, sábado, dia 15, 15 ou 16? É 15, né? 15 de julho de 2022. Olha a comida, tem amendoim branco, limão galego, cebola branca, queijo, olha o queijo aí. E o prato principal vai ser esse aqui, que está na panela de pressão, olha aí. Coxa de frango e feijão inteiro, olha aí. É, vamos almoçar aqui no facebook.com barra Paulo Maciel da Rádio. E aí, um abraço, felicidade, bom fim de semana. É, uma senhora ali que acompanha a gente, que gosta de ver os vídeos, né? É, tem muita gente que gosta, inclusive eu tinha parado de fazer os vídeos, o pessoal reclamou, não, tem que fazer o vídeo com alimentos aí. Então vamos lá. Vou colocar logo o meu prato principal. Opa! Eu tenho uma facilidade de roubar coisas, hein? Pelo amor de Deus, eu fico pulo da vida. Olha aí, feijão inteiro. Eu deixei ele hidratar de um dia para o outro na água, né? Água simples. Só água, água e sal, né? Ah não, água simples não, água com sal. Porque senão eu tenho medo de ficar de um dia para o outro e de estragar, né? Olha aí, olha aí, meu feijão inteiro, ah, tem até um pedaço de mocotó que eu dei de osso. Mas o osso de mocotó que eu provo mocotó, né? Olha aí, gente, veja aí, vem comendo. Vou ter que colocar a cebola, né? Ah, olha a cebola aí. Vou colocar a cebola nesse prato. Tá dando pra ver aí direitinho? Hã? Olha, aqui é a cebola. Cebola in natura que eu gosto. Olha aí. Cebola branca. Cebola branca. Olha aí, você bota em cabeça. Caiu o troço no chão. Eu fico o pé da vida e eu vou lá e pego. Cuidado com cebola aqui. Caiu, não sujou, pego. Tá, tá. Plantar a batata. Colocar um pouquinho de limão galego. Por cima da comida, vai dar um sabor especial. Tem o meu amendoim aqui também, ó. Amendoim branco. No supermercado de Vila Lenira, eu acho que é o principal, né? Os Maim. Tem desconto de 4% quem compra à vista lá, né? É como... Lembra esse sistema aqui do Três Irmãos? A Dona Marília. Maim. Comprei também os queijos ricotas. E a gente fala que ricota não é queijo, né? Pra mim é. Só até um queijo pra... É uma dieta, né? Queijo mais... Mais light. Isso aqui... Ele tem sal, né? Tem um... É um ricota que não tem sal. Isso aqui tem. Olha aí. Ah! Gente... Veja que prato. Bonito. Olha aí. Hum... Olha aí. Sábado, dia 16. Não quis, né? 15 de julho de 2022. Hum... Olha aí. Ricota. Queijo. Paguei quanto, por exemplo? 17 reais e 19 centavos o quilo. Menor preço que encontrei. Entendi. Hum... Tá tempo que não comigo. Um peijinho. Não. A ricota é igual... Uma coalhada, né? Muito bom. Muito bom. Um alimento saudável, né? Acho que esses ossos aqui de... Do Mocotó não tem mais carne, não. Tem uma... Mais de uma semana que eu tô... Tô cozinhando esse... Tô cozinhando esse... Esse osso. Hum... Ah, agora... Tô cozinhando a mais de uma semana pra amolecer a carne. A carne dele, eu poder comer. Um... Vamos lá. Um... Ah, meu, ó meu, minha coxa de fresa aqui, ó. Ah, comprei numa promoção, nove reais de um quilo, no supermercado três irmãos. Hum, muito bom, que almoço gostoso, hein, tá dando pra ver aí? Coloca primeiro no facebook.com.br, a Paula Marcelo da Rádio, depois no Youtube. Paulo Roberto Maciel Maciel. Tá bom? Hum, bom almoço pra vocês aí. Sejão, comprei numa promoção a cinco reais do quilo. Tudo que eu compro, quando eu tenho tempo, é após uma pesquisa, né. Então, por isso que eu compro mais barato. Por aí a rua, um peco de campo. Neste sábado, por volta de onze e vinte, vai dar onze e meia ainda. Shalom Adonai, a paz de Deus, para todos vocês que acessam meus endereços, meu blog também, repórterpaulomaciel.blogspot.com, tá bom? É, vamos nessa, hein. É, vamos nessa, hein. Hum, hum. Hum. Shalom. Paz de Deus, bom almoço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.